Moto esmeril de bancada. Ideal para afiar, polir e limpar, esse produto possui visor de proteção, tampas de segurança e potência de 360 watts. Destaque para os dois rebolos retos, o grão de fino e o grão grosso que acompanham a peça. Você encontra esse e outros produtos na Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas. Máquinas